O Gazeta Esportiva volta falando do Corinthians, que goleou o Vasco no estádio Mané Garrincha, em jogo que teve como destaque o iluminado Romero, que tomou conta do jogo, marcando três gols. No estádio Mané Garrincha, o Vasco quase abriu o placar com o Iago Pikachu. A bola passou perto. Na sequência, Cássio teve que trabalhar na cabeçada de Andrés Rios. Andrei pegou a sobra, mas mandou por cima do gol. Em outro ataque cruzmaltino, Evander fez boa jogada individual e mandou para Andrés Rios, que bateu com perigo. O Corinthians respondeu na cabeçada de Danilo Avelar. A bola foi na trave. No fim do primeiro tempo, Iago Pikachu caiu na área após se enroscar com Fagner e o árbitro marcou o pênalti. O próprio Pikachu foi para a cobrança e fez 1 a 0 Vasco. Na volta do intervalo, logo aos três minutos, Jadson viu a chegada de Romero e mandou na medida para o atacante deixar tudo igual. Em seguida, o paraguaio aproveitou o cruzamento de Pedrinho e com muito estilo virou o jogo. Aos 31, Matheus Vital foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Jadson bateu e não desperdiçou. 3 a 1. Mas o dono da festa era Romero. Nos acréscimos do jogo, ele recebeu belo passe de shake, avançou e teve tranquilidade para fazer o terceiro dele em Brasília. Final, Vasco 1, Corinthians 4. Um jogo às 11 horas da manhã é um jogo um pouco atípico, né? Foge o horário habitual do atleta despertar, foge a alimentação adequada e talvez o susto do primeiro tempo. O Vasco nos impôs uma dificuldade muito grande, pressionou a nossa saída de bola, teve êxito em muitas vezes. E a gente no intervalo, os próprios atletas percebendo isso, disseram que a gente precisava mudar um pouquinho o nosso ritmo, né? E mudamos o ritmo e graças a Deus a gente sai com a vitória. Os números, quando um atacante faz 3 gols, eles por si só já falam, né? A gente, acho que cabe a gente frisar, que é uma coisa que se bate muito no posicionamento, né? O Romero jogou, fez os 3 gols jogando no lado do campo, quem estava flutuando por dentro era o Pedrinho. Que é uma característica que a gente está tentando aproveitar também, tentando aproximar um pouco mais o Pedrinho da área. Mas é um jogador extremamente combativo, que tem a cara do Corinthians e que hoje foi muito feliz nas finalizações. Melhor, vem sendo feliz nas finalizações. Tão infelicidade nisso. O cara faz 6 gols em 3 jogos. Quer dizer, é muita coisa, né? Tudo bem, você pode contar o São Paulo também, que ele passou em branco, mas... Poxa vida, fez gol contra... 5 gols nos últimos 2, né? É, pois é. Ele deu 2 gols contra o Cruzeiro, 3 contra o Vasco e já tinha feito 1 contra o Botafogo. Quer dizer, a fase do Romero é muito boa. E o Romero é um jogador que, ah, muita gente fala que é limitado tecnicamente. Enfim, eu acho que ele está na média, só que ele tem uma grande vantagem que é a dedicação ao conjunto. Ele tem senso de grupo e ele toca na bola rápido. Eu acho que ele entende o jogo. Ele sabe jogar futebol. Exatamente isso. Que é uma coisa que poucos jogadores no Brasil sabem fazer. Quando o cara chega na Europa, ele... Eu sempre falo. Eu acho que o Romero vai dar certo na Europa. Ele vai aprender a jogar futebol na Europa. O cara não sabe jogar futebol. Chegar lá, não sabe jogar. E alguns nunca aprendem, tipo o Lucas Moura, Casemiro daqui do São Paulo não se compara com o da Europa. O Romero, ele é um jogador tosco. Ele não tem habilidade. Mas ele entende o jogo. Ele sabe jogar futebol. Ele entende como é que funciona. Ele sabe toda a movimentação. Isso acaba ajudando. E o cara, ele dizia que ele tinha um bom poder de finalização. E que está aparecendo agora. É um entendimento do jogo versus boa finalização. É isso. Isso faz toda a diferença, né? O pessoal está perguntando aqui nas redes sociais o que está acontecendo com o Lucas Lima, que não rende mais. A Rosana... Fez um golaço. Ele entrou agora. Fez um golaço. Não. Agora. Mas, tipo, não estava. Igual estava no começo do ano. Fase. Fase. Eu acho que é fase. Fase, Rosana. É a fase. Mas... E aí E aí E aí E aí